O tempo continua, tempo quente no Rio de Janeiro, show do esporte, tempo quente no Rio, Rio de Janeiro, Colégio Marista São José, Torneio São Marcelino no Champanhate, Complexo Esportivo Herbert Richards. O Ronaldo, é, Ronaldo sozinho porque é difícil. Está aí o Alexandre Faustão. Outro escanteio. Agora sim para o Alexandre. Vamos lá. Frank Lampard tentou passar pelo Stoscov e perdeu a bola. Stoscov vai com tudo para cima dele. Vai com tudo para cima dele. Zacarias. De novo Stoscov. Stoscov vai com tudo para cima do jogador do Boca. Vai com tudo para cima dele. Passou. High round de frente. Ah, meu Deus. GOOOOOOOL Do Vélez. Mais um gol do Vélez Sars. E bateu no meio do gol. O goleiro Alex nem saiu na foto. O Alex. O goleiro Alex. Nem saiu na foto o Alex. 4 a 0. 4 a 0, Vélez. O Boca Juniors hoje. Alguém está jogando o chão e caiu. O jogo está 4 a 0. O Frank Lampard vai estar jogando. O Dunga nem entrou em campo. O Dunga foi lá e nem entrou em campo. Acabou o jogo? 1 a 2 a 2. Não. O pessoal do Boca Juniors está saindo. Está saindo de 100 jogadores ali. Está saindo. Ah, o Alexandre. Se o Dunga não entrava, ficaram a menos. Se o Dunga não entra, vamos lá. Capitão Gancho. Aí, Capitão Gancho. Aí jogou para fora. Hoje o Pedro Pedro acordou com o pé direito. Está indo muito bem o Pedro. O Pedro hoje está sensacional, hein? Vamos lá. Está muito bem o Pedro. Está muito bem. Atuação espetacular. Ainda vai, pai do Jonas. Falta. Pai do Jonas. O que é isso, Juiz? O que é isso? O que é isso? Tomou amarelo, pai do Jonas. Aí não, aí não. Falou que não devia. Falou que não devia. Continuar? Ele falou que não devia. O Alexandre saiu. O Alexandre saiu. O Alexandre não está jogando mais, não. O Alexandre, acho que se sentiu mal. O Alexandre saiu. O Boca Junta está com a menos. O Dunga não entrou. O Dunga não entrou no time do Boca. Capitão Gancho jogou para fora. Vamos fazer o seguinte. Vamos pro... Vamos pro break. Daqui a pouco voltamos. No finalzinho da partida. Voltamos depois.